A situação da faixa leste da região nordeste ainda traz prejuízos para o desenvolvimento das pastagens. A umidade do solo ainda está extremamente baixa, principalmente nas áreas em vermelho, onde está abaixo de 10%. Para os próximos dias ainda não há previsão de chuva expressiva, principalmente nessas áreas mais secas. Os acumulados tendem a ser mais baixos e as pancadas mais isoladas. No decorrer do segundo período, entre os dias 25 de março e o dia 29, também ainda não há perspectiva de chuva expressiva. As pancadas ainda devem se manter isoladas nessas regiões e ainda não devem recuperar a umidade do solo. Ao longo do terceiro período, a chuva ainda não deve ganhar força, principalmente em toda a faixa leste da região nordeste e no interior da Bahia. É uma chuva que, sendo mais isolada por pelo menos 15 dias, não deve recuperar a umidade do solo e pode prejudicar o desenvolvimento das pastagens.